Olá pessoal, meus amigos do Foley, estamos aí. Esse vídeo aqui eu vou fazer rapidinho para dar quatro dicas para vocês que estão querendo juntar as mãos na sanfona. É o seguinte, essas dicas eu vi num livro de piano que um professor meu me recomendou lá na faculdade de música. A primeira dica é treinar a música toda separada. Você vai ter que treinar as mãos separadas até você ter uma proficiência. A segunda dica é, quando você estiver treinando mãos separadas e tiver um trecho que estiver errando ou tiver mais dificuldade, você repete só aquele trecho várias vezes, várias vezes até você desenvolver uma velocidade considerável nesse trecho e ele não ser mais problema para você, você dominar isso. Terceira dica, terceira dica das quatro, certo aí? Terceira dica é você alternar as mãos. Enquanto você estiver fazendo uma passagem difícil na mão direita, você vai repetir isso várias vezes, sua mão vai cansar, vai chegar uma hora que você vai ter uma fadiga mesmo nos músculos e se você continuar você pode até se machucar. Então você inverte. Você cansou uma mão, faz a outra mão. Pega uma parte, uma passagem que você tenha dificuldade na mão esquerda e vai descansar a mão direita. E a mesma coisa, assim você vai alternando para não criar nenhum tipo de lesão. Isso aqui é uma dica muito boa, me ajudou bastante. E eu percebi que depois que eu implementei essa dica, aconteceu que o estudo ficou mais fluido. Eu não parava a sessão do estudo. Então ficava uma sessão mais contínua e com um aproveitamento melhor do tempo. Isso é muito bom. E a quarta dica é para você só juntar as mãos quando estiver fazendo em uma velocidade maior do que a velocidade que você vai tocar a música a final. Vou explicar. Quando a mão direita tiver, por exemplo, você pega uma música que está em 80 bpm, 80 batidas por minuto, você passa a mão direita em 100 e a mão esquerda em 90 mais ou menos antes de você tentar juntar. E quando você tentar juntar, não tem que juntar já na velocidade certa. Você bota em uma velocidade aí 60, 70, dependendo até 40 se tiver alguns trechos mais complicados e vai aumentando até os 80 bpm, que é a velocidade final da música. Porque uma coisa é certa. Se você toca as mãos separadas em uma velocidade, quando você juntar as mãos, você vai diminuir essa velocidade. Então, para ter uma folga de manobra, você passa as mãos separadas em uma velocidade maior. E fazendo isso, você evita de criar vícios. Aquela situaçãozinha que você toca a música, toca os acordes, toca as escalas e depois, mas você não entende nada do que você está fazendo. Você toca, mas você não sabe que nota, não sabe dizer que notas é que você está fazendo. Então, esse método, esse passo a passo, esses quatro passos, ajuda muito. Principalmente quando a gente tem uma apresentação para fazer, a gente fica com uma segurança maior praticando isso. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo porque eu pratiquei isso. E a segurança que dá de você não ter branco, não esquecer partes, é isso. Então, para quem quiser mais dicas como essa, eu estou deixando aí um link em qualquer lugar da lista de e-mails que eu estou fazendo para divulgar o curso que eu estou lançando. É um curso juntando as mãos em vários ritos, um short, baião, chachado. E eu vou vender por lá. Então, vai ser vagas limitadas, vai ser uma turma de testes. E eu garanto que quem começar agora vai ter uma oportunidade muito grande. Depois, nas outras versões, vai melhorando a cada vez, mas quem entrar primeiro vai ter mais vantagens, vai ter muita surpresa. Então, espero vocês lá. Até mais. Valeu, galera!